Música 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 Seu dança, seu dança, seu dança Tareia muito bem, dela dança, e dela dança, e dela dança É o Renascente Vamos lá, vamos lá! Muito mais, muito mais, muito mais! Sonho, vou lá, vamos lá, vamos lá! Seu dança, seu dança, de novo até não, vai ser na praia da gaae A emoção, ninguém to Business Xô Xô compreendo Show show! Join the music! É a gigante da galinha, a gigante da galinha, a gigante da galinha. Cadê o grito da galera? Vamos, vamos! Quem já fez a unidade? Agora sim! Uou! Joga, 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 joga! Energia positiva! Muita! Muita, 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 muita. Chope, chope, chope! Não dá um brilhante da falta da saúda mas o dinheiro seu joco! Vamos, vamos. Joga, joga, joga! Ganta aí! Ganta aí! Que batida é essa? Que batida é essa? É cão! Agora as mulheres vendas revolando até o chão! Jão, jão, jão! Vem pra cá dançar. Nessa casa E Nessa festa linda De um pé no chão Passa, vai! Regulação Eu tô curtindo Vai que boa, vai! Vai, vem, vem, querendo Vai, vem, vem, vem Desce E eu tô curtindo Tô numa boa Tô curtindo o maridão Vai despedir essa luzão E a mulherada vai descendo Até o chão Tchau, vai, vem! Que lima que tá essa Vai descendo o maridão 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 E tem caros Eu tô curtindo o maridão Eita Emprende o maridão Quer descendo o meu pôde Você tem cuidado Nessa festa linda Vai descendo o maridão Vai descendo o maridão Eu sou o seu filhão, eu tô fudindo o paixão, olha quem quer essa imunição, foi pra quem quer bater o chão. Ele se bateu aí, ele se bateu. Olha o cara, olha o cara, tá no fundo. Vem aí, vem aí. Tanta, se pede, não faz esse piquinho. Vem cá, neném, não faz assim, não, seu lequinho. Tanta, se dá, sua cor para o ar. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Vem dançar, me senti, tá tudo no ar. Dessa limpa, me senti. Não faz essa compreensão, se pede, não mais tempo, não chega a batar. Dorme, eu vou agitar. Ao zerão, na batonha, me deixa do rio. Malteta. Mota do seu partido, o calor. Calor, pra que se vem passar? Vem que hoje tudo é festa. Canta aí, canta aí. Santa, bebe, não pode Vem cá, minha rio Santa, agita Sacode Santa, bebe, não pode Vem cá, minha rio Vem cá, minha rio Não pode assim com seu riquinho Santa, agita Sacode, 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 sacode Pega o amor, tanta noite Tomei, chega, vai Vem cá, minha rio Vem cá, minha rio Maria do pão, tempor Condeiro andar Olha que vial More Här Corre E a gente já trabalha com o barco Vale com o Martinho Vou te rengutar Te encher de carinho Mas é que é amor Todos me conhecem bem Vou fazer fingir a Pra gente ficar atrás Minha cara tá toda a boca Dá beijo na boca Deixa que eu vou inteiro Vem, vem, vem Vem, vem, vem Para quem fica atrás E vai vencendo até o chão Moranzão Frateram Moraninha Orar pandemia Tira a banqueta, de voz e do facinha Ajuda um galão, para dançar o escudo Canta aí, canta aí Peixinha, moreninha, cruzada e lorinha Me deixa doidinho quando eu dança a cervejinha O pai que eu não rio, se fale o mesmo bradinho Até quem não gostava, quando eu vi Mulha de saranás Como se eu era Se curta, se curta, se pode, pode, veta, de bocheira Mas não vai ver se quer, canta Canta aí, canta aí Peixinha, moreninha, cruzada e lorinha Olha, dígida, você pode, vó, 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 vó Ajuda um galão, para dançar o escudo Canta aí, canta aí Canta aí, canta aí Peixinha, moreninha, cruzada e lorinha Olhar de dia, você pode, vó, 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 vó Ajuda um galão, pra dançar o escudo Sucesso, caramba, esse é só de vergonha. Marcião, é uma espécie de vergonha. Vamos então, aquela música, lá no início, eu disse que eu escrevi na equipe, ela agora completa. Vem! Essa aqui, essa aqui! Tudo bom? Tudo bom? Essa aqui é! Essa aqui é ela, essa aqui é ela! Canta aí, canta aí! Essa aqui é ela! E aí? Os mulheres! Então vem, então vem! Os mulheres, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, vai! Vamos virar de ladinho, e levantar a perninha, se descer e subir, estou perdendo a linha, vai de ladinho, vai de ladinho, levanta a perninha, se descer e subir! Vai de ladinho, levanta a perninha, se descer e subir! Vai de ladinho, levanta a perninha, se descer e subir! Vai de ladinho, levanta a perninha, se descer e subir! Me mudará, com a perninha, se descer e subir! É! Cadê o Gritinho da Galhiana? Esse é o Maia Sonho! Que dinheiro é só essa coisa, hein? Tem um caçarrado, beleza? É brincadeira não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É só vocês que mobilizar! Somos dignas! Que foi dignas! Somos dignas! Quem vai cantar? Vamos lá! Vamos lá! Que foi dignas! Que foi dignas! Que foi dignas! É isso! Seu quer que você seja a vida, E quem vai cantar? Seu quer! Seu quer que eu tenha! Seu quer que eu tenha! Seu quer que você seja a vida! Seu quer que eu fique pesado? Vamos lá! Vamos lá! Oh my God! Oh yeah! É a minha vida 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 Ó não Um, dois, três, quatro É a minha vida 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 Myida Myida Excitando Açaí que está no rio da festa do meu amor Açaí com o meu amor Mas ela até me voltou E fica a marca de magia E agora no mundo, olhando E saca a pá da sala E eu tô falando E ela tá dizendo até o chão Eu tô falando E eu tava despedindo E tá dizendo 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 Ela não para de dançar, a morade não dá Eu gosto de você, eu gosto de me chamar Mas de brincadeira eu não dança por vai acabar Eu gosto de você Mas de brincadeira eu a gente vai te buscar Eu gosto de você, eu gosto de me chamar Mas de brincadeira eu não dança por vai acabar Mas de brincadeira eu não dança por vai acabar Mas de brincadeira eu não dança por vai acabar